Olá pessoal, preciso arrumar a minha mala para o encontrinho, então estou indo para Porto Alegre e eu preciso arrumar a minha malinha para viajar. Eu gosto de fazer isso à noite, assim de madrugada, tanto é que está bem tarde já, mas estou arrumando, vou começar agora e eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá gente, vamos arrumar a mala junto comigo? Eu vou mostrar como que eu faço normalmente para arrumar. Primeiro eu vou catando roupa, vou catando roupa, vou catando roupa, aí eu espalho tudo em cima da cama e aí eu começo a separar alguns looks, já monto algum look, parte de cima com parte de baixo, já vou gordando e levo algumas a mais, assim, uma outra parte de baixo, uma outra parte de cima, vou variando, então eu vou mostrando para vocês. Então para começar eu separei as minhas coisas novas que eu comprei para a viagem. Então tenho botinha, tenho um casaco verde, um cachecol, provavelmente meu look do encontrinho, que aí eu estou levando um short de couro, a saia e a blusa, o casaquinho. Então aqui estão as coisas que eu comprei recentemente. Então essas, como é certeza que eu vou levar, eu já vou juntar tudo numa fileira de vou levar. Agora eu vou mostrar as outras coisas que eu separei, então vou colocar aqui casacos, calças e por aí vai. Então tenho uma calça jeans, mais três calças pretas, um casaco de couro. Então eu estou separando, assim, aleatório o que eu tenho. Eu vou jogando e aí depois eu tenho que selecionar mais um casacão de couro, um outro sobretudo, mais um casaco. Mais um casaco, é que vai estar frio, né? Então eu sou meio friorenta, meio cagona para essas coisas. Então eu estou separando um monte, mas eu vou selecionar, é claro. Mais uma calça. Então vamos colocar agora blusinhas de frio. Blusa. Blusa. Blusa de manga comprida, blusa de manga comprida. Mais uma blusa de manga comprida. Acho que tá bom, né? Tá na hora de começar a selecionar agora. Bom, eu vou começar pelas calças, pelas blusas. Essa eu vou levar para ficar dentro do hotel, ela é bem quentinha. Essa eu vou levar para usar por baixo de outras peças de roupa, se precisar, se tiver um fio muito absurdo. Essa também. Essa acho que não, né? Essa eu não vou levar. Então eu vou levar essas blusinhas aqui, que eu vou colocar para o canto das que eu vou levar. Agora eu vou selecionar as calças. Vou levar uma calça colorida. E a calça jeans também, é certeza que eu vou levar. Gente, uma coisa que eu gostaria de levar, que eu não sei onde tá e eu não vou comprar também. Meia calça. Eu não estou levando meia calça. Qualquer coisa a gente pega o pestado, assim. Mas minha mãe também não achou as dela. E como na mudança, essa zona, a gente não sabe onde tá as coisas. Agora a calça. Eu tenho vários modelos desse tipo de calça. Essa aqui que tem uns recortes. Essa daqui... Tem as laterais com tipo um corinho. Essa é bem bonita. Essa também tem corinho nas laterais, isso. Essa também tem coro nas laterais. Acho que eu vou levar essa. Essa e essa mais... Essa com cor e a outra sem cor. Casaco. Difícil, gente. Eu tenho medo de estar frio. É difícil. Eu vou levar esse casaco novo. Ah, esse aqui tá muito amassado. Não. Preguiça de passar. Não vou levar. Esse meu sobretudo de cor, que eu adoro. Que é da Zara, não é da Guia. Ai, eu adoro, gente. Vou fazer look com ele. Pra vocês verem. Ele é um sobretudo, deixa a cintura bem acinturadinha, assim. Eu adoro. Então, esse, sem dúvidas. Hum, agora que eu não sei o que eu levo. Já tô levando um, dois, três casacões. E agora, gente? Três casacões. Tem um de couro. Que não esquenta nada. Tem esse da Nina aqui. É bem quentinho. Vamos experimentar. Ah, esse é chique, né? Gente, e sapato? Quais levar? Difícil, difícil. Bom, vou levar sapatos fechados, né? Botinhas. Então, esse que eu comprei, sem dúvida. Já está aqui nas coisas que eu vou levar. Agora, dos meus sapatos mesmo. Eu vou levar... Essa botinha preta. Sem salto. Essa botinha marrom de camurça também, sem salto. Bom, eu acho que eu vou levar esse aqui pra... Na dúvida desse... Será? Ah, acho que não, né? Vou levar só aquele. Esse não. E vou levar esse coturno. Eu tô na dúvida de levar o coturno, mas acho que vale os looks, vale os looks. Ah, acho que de sapatilha eu vou levar só a minha, que eu uso bastante, que eu gosto, que é a de spike. Então, agora, eu vou começar a colocar as coisas na mala. Vou ir arrumando pra ver se eu tô levando demais, se eu tô levando de menos, ou não tô levando, não. Bom, vou começar a colocar na mala. Bom, vou começar colocando os casacões maiores. Então, eu coloquei os quatro casacos no fundo. Coloquei os sapatos todos em sacolinhas por cima. Agora, eu vou colocar as minhas calças. Então, tem uma calça escura e tem três calças pretas. A calça jeans eu vou deixar pra fora, porque eu vou usar ela pra viajar. Agora, naquele compartimento eu vou colocar as meias, os sutiãs, as calcinhas. Vou levar três cintinhos. Então, eu vou começar colocando essa, essa de golinha, meu pijaminha, as blusinhas sem manga. Jaqueta 1, outra jaqueta, um short, uma saia, blusinha, babyliss e chapinha no cantinho. Por enquanto, eu vou deixar minha necessaire aqui, mas ainda falta colocar mais coisas dentro dela. Bom, continuando aqui. Aqui eu já posso fechar. Gente, já tá no dia seguinte, já tá de manhã. Então, eu tô finalizando, vou mostrar o que eu vou colocar aqui, as últimas coisinhas. Então, aqui na minha necessaire, além das bijus, eu coloquei alguns absorventes, desodorante, perfume. O desodorante, por cima, perfume eu vou colocar dentro de mais um saquinho plástico, só pra garantir de não vazar. Vou levar um shampoo, um condicionador e um leave-in da BB Cream, da Inuar, pequenininhos, assim, pra mala, pra viagem. São aqueles que eu tenho pequenininhos, então eu já vou colocar aqui pra levar. Bom, tem as bijus, tem a minha paleta da Naked, tem pincéis, coloquei chuquinha, presilhinha e gramps. Vou acrescentar mais coisas agora. Um dry shampoo, né, porque vai tá frio, vai poder saber. Minha escova de dente. Algodão. Ah, vou levar uma gilete também. Tô levando meu kit de rosto aqui. Então, que tem demaquilante, é... A de estringente, protetor solar, coisinha de rosto, tudo que vocês já conhecem. Vou até colocar o algodão aqui. Coisinhas que vocês já conhecem. Vou colocar isso dentro de outro saquinho também, pra garantir, pra não vazar. Vou guardar aqui a luz, a minha luz de filmagem. O carregador das filhas e da câmera. Vou colocar aqui dentro. A mala, acho que é isso. Vou fechar a mala agora, e vou fazer a minha mala de mão. Então, vou fechar a mala. Ah, não, vou colocar o tripé na mala, então eu preciso tirar a câmera daqui. Vou colocar o tripé, vou... E vou fechar. Então, vou colocar em algum cantinho aqui o meu tripé. Ele cabe certinho de comprido na mala. Mala fechadinha. Agora, eu vou separar as coisas que eu vou levar na mala de mão. Vou separar aqui. Por enquanto... Meu pijama, gente, tá tudo uma zona. Por enquanto, eu acho que eu vou levar essa mala, mas eu vou separar... Essa bolsa, mas eu vou separar primeiro. Então, vamos lá. Bom, pra terminar, agora eu vou colocar as coisas da minha mala de mão. O que eu vou levar na mala de mão. Então, na mala de mão, eu vou levar... Eu acho que eu vou levar nessa bolsa aqui. Que ela... Parece que não, mas ela cabe muita coisa. Então, eu vou levar o meu notebook, que eu preciso editar vídeos e postar pra vocês de lá. Vou levar... Vou levar minha carteira, muito importante. A minha agendinha... Aqui tá a minha vida toda escrita, gente. Então, eu preciso levar pra eu me organizar. Carregador de notebook. Carregador de notebook. Nessa necessairezinha, eu tô levando várias coisas. Eu tô levando... Dois chips de câmera. Um pendrive. Um negócio pra passar o chip pra dentro do computador. O meu modem da Claro, de internet. Um fone de ouvido pra editar vídeo. O carregador do iPhone. O celular. E vou levar uma capinha de iPhone. A capinha da Elo. Eu tirei ela, mas eu vou levar porque acho que eu vou trocar. Então, essa bolsinha. Um óculos de sol. Não sei se vai fazer sol, mas... Um óculos. E a minha maquiagem que eu vou me maquiar ainda no carro, no caminho pra lá. Ou no avião, não sei. Vou me maquiar. Então, minha maquiagem. E tô levando uma blusinha extra de... Abertinha, porque eu vou almoçar agora. Não sei se der uma esquentadinha. Eu tô de manga comprida, então eu vou levar essa. E falta colocar aqui dentro a câmera que tá filmando, né? Então eu vou terminar o vídeo e colocar a câmera com a capinha aqui dentro. O iPhone aqui fora. E é isso. Eu acho que eu peguei tudo, gente, que medo. Eu morro de medo de esquecer. Eu tô de calça jeans, uma blusinha, e vou colocar a bota marrom. Vou colocar esse castecol. Estou sem maquiagem no momento, de cabelo preso, porque eu vou terminar de me arrumar no caminho para o aeroporto. E aí, gostaram de fazer a mala junto comigo? Foi isso que eu separei pra levar. eu sei que eu sou um pouco exagerada, mas é melhor sobrar do que faltar, né? E eu também vou tirar foto de vários looks diferentes pra aproveitar o espaço, o cenário. Então, tô levando bastante, mas nunca é demais. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado de ter participado comigo. Prometo tentar fazer mais vezes sempre que for viajar, tentar fazer. É que é bem complicado de fazer, porque eu sou muito perdida pra arrumar a mala, gente. Eu tenho, que nem pra fazer o vídeo, eu tive que me centrar e vamos arrumar a mala. Porque normalmente eu começo, vou fazer outra coisa, depois volto, coloco mais alguma coisinha. Então, eu tive que falar, não, vamos fazer a mala, vamos filmar. É meio complicado ficar lembrando das coisas tudo de uma vez. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Até os próximos, beijinhos, tchau, tchau!